Bom dia, bom dia, bom dia! Bora, bora, bora! Com iniciar as nossas sequências de lábios, agora é firme, hein? A gente já fez duas nesse ano, agora eles vão pegar firme todos os dias, de terça a sexta, né? Porque segunda... Bom dia, Bernato! Porque segunda... Sempre eu tô meio mais cansado, então eu falei, vamos deixar pra descansar a segunda, né? Vamos lá! Pessoal, pra quem ainda não acompanhou nenhuma das outras lives, eu iniciei uma sequência de lives, tá? Que... Ó, a Lidia entrou, bom dia, bom dia! Bom dia! Nós estamos fazendo um acompanhamento desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, tá? Como vocês viram lá na live. Acabou com essa audiência aí, hein? Ó, Lidia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todo mundo aí! De onde vocês estão? Manda pra mim o estado que vocês estão aí! E vamos lá! Vou fazer uma leve introdução pra quem nunca fez, que não participou, pra seguir com a gente. O que que acontece? Me chamam na internet de rei das Lilis. Porque teve um tempo, e muitas vezes a gente solta e solta bastante clientes. Porém, eu tive uma conversa com algumas pessoas, e eu vi a profundidade disso. Por que rei da Lilis? Rei da liberdade. Mas, nem toda prisão é corpórea. Existem muitas prisões mentais. Muitas vezes nós não desenvolvemos, muitas vezes nós não alcançamos o sucesso por causa da nossa própria mente, nosso próprio pensamento. Aí eu pensei, bom, já que eu sou o rei da Lili, eu vou ajudar todo mundo a se libertar. Até mesmo dos seus pensamentos. E aí nós vamos fazendo algumas sequências. Olha que massa, pessoal aí! Não tem ninguém do Paraná aqui! Rapaz, os caras de longe aqui, mas conterrâneos não estão aqui. Mentira, tem uns aqui, quero ir. E aí, beleza? Então, dito isso, eu quero vir com vocês na sequência de live, quem já está aí alguns dias sabe. Para quê? Para ajudar a nós vermos coisas que normalmente a gente não vê. Temos conversas que normalmente nós não temos em nosso ambiente. Então, nós estamos acompanhando esses minutos de sabedoria. Hoje, nós vamos para o Conselho 6. E o Conselho 6, ele diz o seguinte. Olha que interessante. Para aquelas pessoas que são procrastinadoras, alguém que é procrastinador, fala para mim, Eu enrolo, eu enrolo, eu sou procrastinador. Tem alguém aí? Eu vou falar a verdade para vocês, eu sou procrastinador. Sou. O Alid está aí, meu parceiro, pode confirmar. Bom dia, bom dia, Juliane. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Muitas pessoas são. Você é também, Brenda? Quem mais é procrastinador? Mas eu falo que a gente não é por mal. A gente não é porque só por... Bom dia, Alain, bom dia! Olha, eu tenho uma Alain especial, uma Alain especial. Eu tenho... Nossa, um pouco. O Alid não é tudo porque eu fico em cima dele para não ser nós dois, né? Mas, Brenda, hoje você vai parar de ser. Tá, pelo menos eu vou te dar um gatilho para você parar. Mas eu vou falar para vocês, eu também sou. Eu sou no sentido de que eu faço muita coisa, aí eu sempre vou falar assim, ó, vou fazer esse agora, daqui a pouco eu faço essa. Aí eu falo, todos, mas eu vou fazer outra. E acabo procrastinando. E como eu estava dizendo aqui, ó, eu vou ter uma live com a Alain, que nós vamos tratar sobre a ansiedade. A ansiedade das pessoas que respondem a um processo penal. Ela é psicóloga, a minha é psicóloga, né? Vou trazer ela aqui e falar com vocês. Tá, então aguardem que vai ser bacana. Então, a procrastinação é algo complicado. Eu acho que muitas pessoas sofrem disso na... Natalidade. Então, não é só com isso. E olha que interessante. Vamos começar, então. O conselho de número 6. Resolva o seu problema. Olha só. Resolva o seu problema. É, até aí, normal. Há muito tempo, você se propõe a reformar a sua vida. Melhorar seus atos. Cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos, então, começar a partir desse momento. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. De certo, você não há de se resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes o senhor precisa. Vamos lá. Bom dia, ma... linda. Ó, qual que é? Principalmente o recado. Resolva o seu problema. Faz tempo que vocês estão aí procrastinando. Faz tempo que a gente enrola e fala, não, vou fazer. E no fim, não faz. Mas, por quê? Muitas vezes eu entendo que a gente quer pegar e fazer. Quem aqui, quem aqui, que passa aqui para mim alguém. O que você está procrastinando? Vamos ver se a gente consegue ajudar. Tem alguém aqui procrastinando algo queira compartilhar? Vou esperar aqui. Alguém tem? Bom, acho que não tem ninguém aqui com nenhum tipo de procrastinação. Por exemplo, às vezes eu tenho um recurso para fazer. E eu dou uma enrolada. Dou uma enrolada. Dou uma enrolada. Fala aqui, levanta a mão para mim. É, você está enrolando com o negócio CNPJ. Levanta a mão para mim e fala assim. Quem quer aprender a parar de procrastinar? Quem quer? Eu vou passar sete dicas. Vocês vão anotar e a nossa live vai ser focada em aplicar isso. O que você ia falar? Os exames? Então, às vezes eu tenho algum recurso para fazer, alguma peça. E eu dou uma enrolada. Aí quando eu vou ver, pude, já está quase no prazo final. Porém, como diz aqui no livro. Vamos começar a partir desse momento. Às vezes a gente quer pegar algo perfeito. A gente não faz porque a gente quer executar mais do que a gente devia. A gente tem muito perfeccionismo e não faz. Mas o segredo é simples. É aquele clichê de sempre. Comece. Faça algo. E agora eu vou passar as dicas para vocês pararem com isso. Não, é. Aí fica por último. Aí você precisa de uma diligência. Não dá. Não dá para procrastinar. Sabe por que não dá para procrastinar? Porque é a tua vida. Se você procrastina, como é que o universo, como é que Deus vai te abençoar todas as coisas? E se você fica enrolando, ele vai falar assim, vou esperar ele fazer alguma coisa. É a sua vida. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não vai. Sabe? Deixa eu ver aqui quem está lá. Então vai lá. Vou passar sete dicas para vocês. Anota aí a primeira. Defina metas claras. Como assim? Estabeleça objetivos específicos e mensuráveis, sabe? Uma meta, por exemplo. Tem um recurso para fazer. Hoje eu vou fazer o cabeçalho e a qualificação. Eu preciso começar a caminhar cinco quilômetros. Hoje eu vou até a padaria a pé. Eu não vou de carro. Ah, Jefferson, nem tem o carro. Só aproveita. Faz a pé mesmo. Entendeu? Faça. Defina metas mensuráveis. Para cada dia. E a semana. Programa. Programa. Dá para você programar. Programa o teu dia. Pô, eu comecei a fazer isso para validar. A noite anterior eu programa o meu dia. Vou acordar sete vinte, tomar um banho, tomar um café e começar minhas lives. Porque vocês viram. Eu falei faz duas semanas de começar essas lives. E também procrastinei. Por isso que hoje, inicialmente, eu iniciei com isso aqui. Porque eu estou me destravando também e não procrastinar em nada. E estou aqui me propondo com vocês. As vinte pessoas que estão aqui. Também para a hora de procrastinar. Então faz assim. Quer fazer alguma coisa? Vai lá. Pega o caderninho. Escreve. Minha meta é tal. Para tal dia, para tal semana. E faz. Sabe por que é interessante? Por exemplo, eu preciso voltar para a academia, né? E até eu ir, sempre enrola. Ah, vou esperar a segunda. Ah, vou esperar não sei o que. Até ter o primeiro dia que você vai. Entendeu? Ah, parece clichê, mas é, cara. A vida não é complicada. Nós complicamos. O ser humano é complicado. Por causa do nosso ego, do nosso perfeccionismo, dos nossos problemas, dos nossos medos, tá? Então, primeiro, defina as metas. Dois, faça um cronograma. Organize o seu tempo. É foda, né? Não. Você fala assim, mas você vê, né, cara? Como é difícil. Não dá. É cansado. É correria. Só que agora, velho. Não vai ter mais isso. Entendeu? Então, tem que realizar e fazer. Então, tá. Defina as metas. Faz um cronograma. Priorize tarefas. Por exemplo, é prazo. Já falando de advogado, é prazo? Vai nesse prazo. É algo mais urgente pra você resolver? Pô, Jefferson, mas eu tenho muita coisa pra resolver. Como é que eu resolvo? Sente teu coração aí. Vê o que mais tá te incomodando. Quando você pensa nas tuas tarefas. Faz assim, ó. Pensa nas tuas tarefas. Você tem várias tarefas pra fazer. Pensa nelas. Qual delas que você pensa e te dá mais um aperto? O que te deixa mais desconfortável? Não é essa que você tem que realizar. É essa aí que tá comendo o tempo. Ah, mas eu tenho várias tarefinhas. Essa aqui é a mais complexa. Então, pega um dia, realize todas essas tarefas e depois foca na outra. Eu sou uma pessoa, como eu falei pra vocês também, sofro um pouco com procrastinação. Por exemplo, eu tenho lá um prazo super importante, uma mega operação e outros prazos. O que eu faço? Normalmente, eu executo tudo pra focar só naquele. Porém, às vezes o tempo não deixa. Ter isso, se vocês não cuidarem, nem ir pra academia, não pararem com os vícios. É interessante. Nós vamos ter uma live falar de vícios. Muitas pessoas são escravos do vício. Não tem problema você se distrair. Não pode ser escravo dos seus vícios. Porque isso aí pode matar as pessoas. E às vezes o infarto que nós vamos ter é por causa desse desespero. Que a gente não tá conseguindo lidar. Então, vamos lidar primeiro com a procrastinação. Bom, porque a gente resolvendo a procrastinação, a nossa vida se torna mais ativa. Você para de ser um mero espectador, um mero reclamão. Porque é isso engraçado ainda. A procrastinação ainda faz você virar uma pessoa que reclama. Ai, nada dá certo. Ai, não consigo. Ai, tô sem tempo. E quando você faz isso, tem uma coisa que eu falo sempre. Se você falar que você é capaz, você tá certo. Se você falar que você não é capaz, você também tá certo. Você defina, tá? Toma. Vamos matar isso aqui. Bom dia, bom dia, doutor Feijó. Defina as metas. Faça um cronograma. Priorize tarefa e elimine as distrações. Elimine as distrações, tá? Identifique, minimize as distrações, o seu ambiente de trabalho. Desliga as notificações necessárias. Precisa trabalhar... Ah, quer ver? Deixa eu ver se é... Ah, saiu já. Eu ia dar uma dica aqui que falaram pra mim. Olha, elimina as distrações. Vai trabalhar, desliga o celular. Desliga as notificações, tá? Quinto, pratique a técnica do Pomodoro. Alguém já ouviu falar isso aí, Pomodoro? Isso aí é uma técnica muito antiga, que muitas pessoas falam que funciona, outras não. Mas o que quer? Trabalha 25 minutos, faz 5 minutos de pausa. Se você é uma pessoa procrastinadora, faz isso aqui, ó. Peraí, eu vou me dedicar. 25 minutos focado só no trabalho. Aí 5 minutos você dá uma pausa. 25 minutos de volta. Pra começar. Pra começar, uma hora você vai pegar que não vai ter mais pausa, entendeu? 6. Celebre as pequenas conquistas. Tem que celebrar. Compartilhe suas... Antes de eu passar pra próxima. Reconheça suas pequenas conquistas, por quê? Mesmo que ela seja pequena, isso ajuda na sua programação. Sua programação do cérebro. Porque aí você começa a ser uma pessoa mais grata. Ou seja, você parou de ser procrastinador, organizou suas coisas, parou de reclamar. Você acha que tua vida não vai pra frente? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Alguém aqui. Alguém que tá aqui. Que fica comigo até o final. Que sabe o quanto isso é importante. Vai aplicar alguma dessas técnicas? Fala pra mim. Faz sentido alguma coisa dessa aqui? Acha interessante? Feijó, você tá aí? Você quer participar mesmo? Se quiser participar, deixa entrar. E por último. Envolva-se com uma comunidade. Compartilhe suas metas. Seus desafios. Com amigos, colegas. Que vai compartilhar com você. Que vai te apoiar. Porque às vezes... Então eu vou deixar você entrar. E ele é um dos meus mentores, até eu falar a verdade. Ele é um dos meus mentores, na verdade. Me ajuda bastante. Às vezes eu ligo pra ele. Ó, eu tô com algum B.O.zinho aqui. Me ajuda também. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, doutor Peijó. Só pra que... Eu quero te dizer... É. Pode falar. Eu quero te dizer que eu já fiz muito dessa técnica de Pomodoro. É. Muito, 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 muito. É... Eu não sei, viu, Jeff, se é TDAH, eu não sei se é frescura da minha parte. Não sei o que que é. Mas... Essa técnica me ajuda muito a focar. E quando eu preciso realizar alguma tarefa, quando eu tenho algum julgamento muito forte na semana, alguma coisa assim, cara, eu sempre utilizo. Né? Eu já passei desse dos 25, hoje eu faço 45 e 5. Mas isso ajuda demais, cara. Ajuda demais. Então é muito boa essa dica que você tá dando, velho. Pois é. Por isso que eu quiser entrar. Não, porque eu sou feliz, porque se você aplica até hoje, porque na minha concepção é o que eu falei. Vai chegar uma hora que você vai conseguir terminar a tarefa sem fazer, mas é difícil. Eu acho que a profissão é a mesma do ser humano, né? Porque se você também tem isso aí, imagina que ele não vai ter, né? Então, Feijão, eu me propus de fazer lives, esperar você internar aí, parar, passar pelo túnel de São Paulo. O homem tá na academia. Tava arrasado pra deixar as crianças na escola. Eu me propus de fazer essas lives de terça a sexta, todo dia. Porque me chamam de rei das Lilies. Eu falei, então é você mesmo, o rei da liberdade. Nem toda prisão é corpórea. Muitas prisões são mentais. E eu me propus de fazer esses desafios. Vai ser umas 200 lives diárias. Vou fazer o ano inteiro. Que é dessecando esse livrinho aqui, ó. Minutos de Sabedoria. Já leu? Cara, já li um minutinho ou outro. Ele inteiro não. Mas ele tem trechinhos bons, né? Então eu vou ler esse livro com todo mundo, todo dia aqui. Porque eu acredito que vai ter pessoas que vão se beneficiar. Tem pessoas que são muito negativas. Tem pessoas que só reclamam. Talvez escuta algo de alguém e se ajude. Por exemplo, você falar que faz. Já deixei até as dicas que eu separei. Eu pensei, nossa, acertei. Acertou. Mas você é um cara a 10, né? Já eu sempre admirei você. Tua sabedoria. Apesar de ser jovem, você é um cara que entende muito da vida aí. Obrigadão. Sabe, eu falo falando que você estava entrando aqui. Que você é um dos meus mentores aí. Para não deixar o mentir sozinho. Quando eu estou com os meusinhos, às vezes ligo para você. Não é verdade? Tamo junto, hein, pô. Tamo junto. É isso aí. Eu vou... Agora, ó. Quer ver? Interessante isso aqui. Até porque... Você que é uma pessoa sábia. E o quinto conselho aqui é o seguinte. Eu acabei de te falar que eu te peço conselho. E o quinto trecho fala assim, ó. Os conselhos ajudam. Não há dúvida. Ajudam. Não há dúvida. Mas não se esqueça de que a solução do nosso problema está dentro de nós mesmos. Na voz silenciosa da nossa consciência. Que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar. Só você será responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente de acordo com a sua consciência. Ou seja, eu te procuro muitas vezes. Talvez você procure outras pessoas. Porque conselhos ajudam. Porém, como você diz, é sempre conversa. Se o conselho fosse bom, não era de graça. E se a pessoa não quiser mudar, não importa quem fale com ela. Não importa o que ela escuta. Se a pessoa não quer mudar, se eu partir de dentro dela, não importa o que ela faça. Não importa o curso que ela faça. A mentoria que ela faça. A roda que ela esteja. Ela não muda. E aí, pra finalizar, que eu sei que você tem que fazer a sua correria. O que você tem a comentar e complementar sobre o conselho 5? Eu complemento que o nosso poder, ele tá na ação da gente. Então, eu vejo muita gente comprando um monte de mentoria por aí, né? Ah, agora eu vou comprar a mentoria do fulano. Agora eu vou comprar a mentoria do ciclano. Vou comprar a mentoria do beltrano. E como se isso daí fosse ser a solução do problema da pessoa. Quando, na verdade, a solução do problema da pessoa, ela tá nela mesmo. A mudança, ela vem de dentro pra fora. Então, é na maneira de você agir. É na maneira de você cumprir com aquilo que você se propôs. Que você estabeleceu como meta. É isso que vai fazer você mudar o seu jogo. Mudar o seu mundo. É você por você mesmo. E não você ficar esperando um milagre. Um golpe de sorte que venha a dor. A sorte existe. Mas, todas as vezes que ela veio, ela me encontrou trabalhando, pelo menos. Então, é isso que eu tenho pra complementar o poder da gente estar na ação. Né? Perfeito. É isso que eu vou partir pra finalização. Não sei se o Jó quer ficar aí, quer fazer outras coisas, né? Não, pai te ama, porra. Eu só passei aqui pra contar que eu faço esse bagulho aí, do molho de tomate aí, do pomodoro. Mas tamo junto, meu. Tamo junto, então. Fica com Deus. Tá bom? Então, beijão. Fica com Deus. E aí, Rafa? Um beijo pra você também, Rafael? Tamo junto. Ô, gente, quem tá aí na live, manda beijo pra mim. Manda beijo de volta, vai. Deixa eu mandar um beijinho só. Só queria me sentir no problema da Xuxa. Vai, faz aí. Ei, tipo, quando você vai dar uma entrevista, o que que é? Não, peraí, eu quero mandar o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu tio. Aí, ó, a Gislaine dos Anjos. Um beijo, Gislaine. Um beijo no seu coração. Winner. Nossa, mano, não sei qual é o seu sobrenome. O Alad, que tava lá no shopping com a gente. O Alad, vem a área. Grande feijosa. Você não viu ainda, rapaz. Um beijo. Então, tá bom, Alad. Vamos partir com outro tipo de conversa, hein? Parou. Pessoal. Tá bom. Pessoal, muito obrigado, né? Foi bem que contribuiu pra caramba, porque... Valeu, Gislaine. Só assina embaixo, eu agradeço. Pelo menos eu acertei aqui a separar as dicas. E é isso aí, feijosa. Se o dia que você estiver, todo dia 7, 59, tá lendo uma mensagem aqui. Faça por aí. Você sempre tem no vídeo. Tchau, Jefinho. Beijão pra você. Tchau. Tchau. Então, pessoal, pra finalizar, essa sequência de lives nossa, elas são mesmo pra libertar todo mundo dos seus prisões mentais. Às vezes você quer prosperar, você quer ir longe. Você olha as outras pessoas prosperando e pensa, eu quero prosperar. Mas o que você tá fazendo? Só olhando as outras pessoas e falando, não sou capaz. Ou quando você vê que precisa fazer um investimento em você, você não quer fazer. Ou seja, se você procrastina até mesmo investir em você, arruma desculpas, como é que o universo e Deus vai te dar oportunidade? Viu o que o Feijó falou? Toda vez que a sorte chegou, ele tava trabalhando. Tem uma coisa importante pra vocês. Vocês vão ter sorte um dia? O que que é sorte, na verdade? A energia da prosperidade, ela tá rodando pra todo mundo. Não sei se vocês já perceberam e lerem a Bíblia. Tá lá no versículo 1, 26. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus também quer que a gente utilize... Agora me fugiu a palavra, hein? Usufrua de tudo que tem de bom na Terra. Ou seja, aqui tá pra todo mundo. Só que a energia passa. E se você tá focada em ser procrastinador, em reclamar, em ser uma pessoa negativa, não fica. Passa pra próxima. E próximo tem 7, 8 bilhões de pessoas. Agora, quando você tá concentrada, com o pensamento certo, fazendo, executando, indo atrás do teu futuro, sorte passa e te encontra. Então vamos lá. Vamos deixar de ser procrastinador. Defina suas metas. Crie um cronograma. Priorize suas tarefas. Elimine as distrações. Pratique a técnica do Pomodoro. Celebre as pequenas conquistas e envolva-se em uma comunidade. O que que é isso? Muitas vezes, você vai querer... Por exemplo, vamos lá. Você quer parar de fumar. Você quer parar de beber. Parar de beber. Você não vai andar com a Coca-Cola. Se você quer ser um homem que não quer mais viver na promiscuridade, você não vai andar com os caras que mentem e traem. O que que isso quer dizer? Envolva-se na comunidade. Todo dia, 7h59, de terça a sexta, todo dia, de terça a sexta, é engraçado. Eu vou estar aqui todo dia com uma mensagem nova para cada vez eu evoluir mais e vocês evoluírem comigo. Vamos criar essa nossa comunidade de Minutos de Sabedoria. Eu vou fazer um post hoje, inclusive, falando dessa live. Quando eu postar, vocês que estão aqui, vai lá, dá uma curtida, comenta, compartilha se fez sentido para vocês as duas primeiras lives. Vamos, grande Samuel, eu vou fazer a postagem hoje no vídeo, dessa, isso aqui. Vamos lá, começa, compartilha para a gente começar a engajar, criar a nossa comunidade. Vamos lá. Nem todas as prisões são corpóreas, muitas são mentais. E eu vou fazer você destravar. Sim, eu sou o rei da liberdade. Eu vou libertar a sua mente. Quem que acredita que vai evoluir comigo nessas lives? Fala, pô, cara, eu acredito. Quem já acompanhou alguma hoje o que eu falei? Eu acredito que talvez minha mente mude um pouco. Quem acredita? Acredita. Vamos lá. Vamos ver eu não achar que eu estou falando sozinho, que eu não achar que eu tenho ego demais, que eu estou achando que eu estou ajudando minhas pessoas. Na verdade, não estou. Bom dia, bom dia. Quem que vai se propor aqui comigo e fala que faz sentido? Fala pra mim. Vamos estar juntos, pô. Não tem problema. Não liga para o que os outros vão pensar. Não liga para os comentários que as outras pessoas vão fazer. O que importa é que a sua mente, com você, é o teu sucesso, é o seu mundo, é a sua vitória. Acredita em você, eu acredito em você, pô. Faz um contrato aqui comigo, pô. Eu acredito, eu vou estar aqui. Isso aí, ó. Que aí, Fini? Desde sempre. Você vai falar, ah, meu Deus, como é que faz esse nome? Vamos, pô. É um propósito pra você, é a sua vida. Eu estou aqui apenas como um meio pra ajudar você a mudar o seu tipo de pensamento. Pra destravar. Pra você achar, pô, por que eu não prospero? Por que eu não consigo? Outra pessoa consegue? É a tua mente. Sua mente é fraca. Mas existe como fortalecer, acreditando. Vai dar certo. Tamo junto, Fabiano. Isso aí. Não desista de mim, porque eu nunca desisti e nunca desistirei. Independente do apoio que eu vou ter, eu sempre estarei aqui conquistando meus objetivos. Porque eu sei o que eu quero. E eu sei que você também sabe fazer isso. O Bernardo também sabe. E nós juntos vamos liberar todas as travas mentais que qualquer um de nós tem. Fala aqui pra mim. Eu vou deixar de ser um procrastinador. Com as dicas que eu dei hoje. Vai dar certo. Quem acredita que vai. Quem que escutou aqui vai executar. Porque lembra aí que meu amigo entrou e falou agora. Jó, tá nas tuas ações. Eu posso vir aqui e realizar o discurso mais lindo. Eu posso tocar no teu coração. Eu posso fazer você pensar, nossa, você ali no sofá, comer uma bolacha, corpo, barriguda aí. Lá, passa, deixa eu fazer isso que eu tô fazendo. Certo? Cuidado. Vou desligar a live. Vou sair daqui. Vou fazer análise de cinco processos. Vou ir pra delegacia. Vou pro presídio. Vou realizar uma audiência. Vou realizar uma reunião com a Alice. Isso aí sabe que a gente tem hoje. E talvez você ainda esteja no sofá. Ou seja, não depende de mim. Depende de você. Mas eu tô aqui pra te dar as dicas. Sei lá, né? Quem quiser, segue. Realiza, Benata. Essa dica do Pomodoro. 25 minutos, 5 minutos de descanso. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? No final da live também, você pode perguntar sobre qualquer coisa. Mete a pergunta aí. Não. Que acabando, comece já. Já escreva aqui no papel. Tua meta. Minha meta. X. Ok, Fini. Vai lá. Tua meta. Organiza. Defina a sua meta. Cria o seu cronograma. Prioriza as suas tarefas. Elimine as distrações. Pratique a técnica do Pomodoro. Celebre as pequenas conquistas. E envolva-se numa comunidade. Pessoal, alguém tem pergunta? Vou deixar aberto aí. Dois minutos pra ter pergunta. Se tiver pergunta. Tô esperando. Se tiver pergunta. Bom. É livre que ele tá, pessoal. Pessoal, perguntar se você quiser. Tamo junto, Eze. E um dia, se você continuar estudando, aplicando as técnicas, ficar comigo nessas lives aqui, você vai ter respiração amanhã de outra pessoa. É assim a vida. Um dia, outra pessoa vai ter que tá fazendo o que eu tô fazendo. Outra pessoa vai ter que se propor a vir na internet, levar a crítica. Pra ajudar as outras pessoas. Bom dia, Andresa. Agora eu falei certo. É a Andresa. Não Carminha, como eu falo sempre. A Andresa, ó. Ela é jovem advogada, no sentido que se formou há pouco tempo, menos de um ano. E já é inspiração de muitos. Por quê? Porque tem personalidade. Porque ela sabe o que é preciso ser feito e ela executa as coisas. Ou seja, se você começar a executar... Você vai participar do congresso penal? Congresso penal, não. Fortaleza, não. Aqui, ó. O Benato, você vai participar 202 anos do júri, vou. Aqui em Curitiba, eu vou estar em abril. É agora? Ih, entrei agora. Que dia que é? Mas eu sei que eu vou. Me deram o ingresso. Fala, Leandro. Vou responder meu WhatsApp, irmão. Se eu te mostrar aqui quantas conversas tem pra eu responder, você não vai acreditar. Na verdade, você vai, né? Você podia mentir. Mas eu vou responder. Só tô aqui nas minhas listas aqui de tarefa organizando, mas vou responder hoje. Mais alguma pergunta? Volta lá, volta lá. Bom dia, Carlos. Se você chegou agora, você perdeu a nossa live sobre procrastinação. Passei sete dicas. Se alguém quiser compartilhar aqui nos comentários quais foram as dicas que as pessoas estão entrando agora, eu vou fixar. Mas agora nós estamos na parte de perguntas. Eu tenho um minuto pra dar oito e meia, que é das sete e cinquenta e nove a oito e meia, nossas lives, rapidinho. E eu vou perguntar, responder até ter as perguntas. Então nós temos mais um minuto pra que... Faça uma pergunta, faça uma pergunta aí, pô. Vamos lá. O que que te impede de procrastinar? Qual que é a tua dificuldade? Deixa eu tentar te ajudar. Esperando. Vou fazer a prova de uma OB primeira fase. Estou me preparando. Alguma dica? Estuda. Richard, pega a matéria que você tem mais dificuldade de estuda. Lembra, na minha época, não sei se está isso ainda, direito, ética é importante, constitucional é importante. O importante é que eu digo que faz diferença ali, se você acertar ela, você tem que acertar. Tá? Constitucional e ética você não pode errar. Mas você precisa estudar, faz cursinho. Faz que se você não tiver grana pra fazer cursinho, mas deve ter. Mas se não tiver, não tem problema. Eu não tinha. Deu um jeito. Fui vender vários bugigânia, fui fazer vários trabalhos. E fiz um cursinho aqui em Curitiba chamado meu jurídico. Porém, você pode entrar no YouTube. No YouTube tem aula de graça de tudo. Estuda. Tem segredo. Não procrastine. Levanta daí o que você está fazendo. Sobrou tempo. Estuda. Porra, aí vocês me quebram, né, mano? O que que eu vou... O que é bom pra TCC? O que é bom pro TCC, mano? Trabalho com o curso. Tipo assim, você me pergunta. Ai, a lei de comercialização de arma é boa pro TCC? Sabemos, isso lá é um tema. Isso aí não é tema, caralho. Sei lá. Vamos aí. O que que tá vendo aqui? Lei 10... É um bom tempo pro TCC? Cara, é uma lei. Tem várias coisas lá dentro. Tem uso de arma restrito. Quando não é restrito. Tem várias coisas. Porto de paro. Tem um caralhado lá. Tem que ver o que você quer falar. O TCC, você tem que procurar um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, você fez, teoricamente, você fez, cursou o teu curso de direito, encontrou um tema bacana pra ser debatido. Por exemplo, o meu foi sobre... O meu foi simples até. Eu analisei as mudanças que o novo Código de Processo Penal, e isso eu falei lá há 8 anos atrás, e não teve ainda o novo Código. Olha que loucura. As mudanças que ele ia trazer no inquérito. Você tem que procurar um tema que te agrada, um tema que brilhe os seus olhos, pra você falar com tranquilidade. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, amanhã, 7h59, nós estaremos aqui de novo com a nossa live em minutos, que serve o dia, 7h59, 8h30. Amanhã nós iremos pro conselho de número... Seria a quarta live, mas nós vamos pro conselho de número 7. E olha só, como que começa pra vocês terem um spoiler? Embora sozinho, continue a caminhada. Forte, né? Forte. Embora sozinho, continue a caminhada. E tem mais, né? Mas amanhã eu vou falar. Pessoal, um beijo no coração. Muito obrigado por todos que aqui estiveram. E quem não estava desde o começo, 7h59 amanhã. São 200 lives, 200 dias que nós vamos estar aqui evoluindo. Libertando a nossa mente. Porque eu sou o rei da limita, o rei da liberdade. Não existe apenas prisão corpórea. E eu vou ajudar você a se libertar da sua mente. Vou ajudar você a parar de ser uma pessoa pessimista. Eu vou ajudar você a parar de não conquistar os seus objetivos. Porque tudo começa na mente.